E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer uma focaccia tipicamente italiana, que é um pão achatado, mais parecido com uma pizza, mas é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, você que não é inscrito, compartilhar os nossos vídeos, curtir todos os nossos vídeos, que isso é muito importante pra gente, e também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, aqui nós vamos estar utilizando os ingredientes pra três fases da nossa receita, do nosso focaccia. A primeira parte vai a esponja, onde nós vamos estar utilizando 100 gramas de farinha de trigo sem fermento, 5 gramas de fermento biológico seco, e aqui nós vamos estar utilizando 100 gramas de água, ou seja, um pouco menos de um copo de água. E aqui nós vamos estar utilizando 100 gramas de água, também vamos estar utilizando 400 gramas de farinha, vamos estar utilizando 20 gramas de azeite extra virgem, de boa qualidade, 10 gramas de sal, e aqui em média de 280 ml de água, que equivale a uns 200 gramas de água. E pra cobertura da nossa focaccia, um sal, aqui nós vamos estar utilizando um sal de parrila, pode ser um sal grosso, aqui algumas ervas frescas, que isso é manjericão e alecrim, azeite extra virgem, à vontade, e também tomate cereja, ok? Então vamos iniciar a nossa receita. Então pessoal, em um recipiente nós vamos colocar a nossa 100 gramas de farinha, vamos colocar o fermento biológico seco, e vamos colocar a água, aqui nós estamos utilizando 100 gramas de água, tá vendo? E agora vamos misturar bem, todos os 3 ingredientes, até formar uma pastinha, ok? Vamos lá, então vamos misturar bem. Então pessoal, a farinha já absorveu todo o líquido, observem, agora ela já está bem esponjosa, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar essa esponja, pode ser com um pano de prato limpo, só que aqui eu vou estar utilizando um plástico filme. Ó, e nós vamos deixar descansando, para que o fermento comece a agir nessa massa, durante 45 a 60 minutos, ok? Aqui, bem tampado, para não ter absorção de, do ar atmosférico. Agora nós vamos deixar descansando, num lugar quentinho, para que o fermento comece a agir e dobrar de tamanho, aí a gente volta, ok? Então vamos aguardar de 45 a 60 minutos. Então pessoal, passados os 60 minutos, observem que a nossa esponja, ela já dobrou de tamanho, ela achatou, olha aqui, olha aqui que maravilha, como que ela está pegajosa. É o ponto ideal da nossa esponja. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar os 10 gramas de sal, na nossa massa, na nossa farinha. Aqui 400 gramas de farinha. Vamos mexer. Vamos acrescentar agora, a nossa esponja, toda a esponja, vamos passar ela toda para a farinha. Vamos lá. Aproveitando toda a massa. Vamos lá. Então pessoal, a nossa esponja já está aqui. Agora acrescentamos 20 gramas de azeite. E acrescentamos a água. Aqui nós estamos utilizando aproximadamente 280 ml de água. Nós não vamos colocar toda a água, vamos deixar um pouquinho, porque nós não sabemos como que é a absorção de água pela farinha. Então a gente vai colocando aos poucos, porque pode ser que ela fique mais rala. Aí a gente não coloca mais água, mas se ela ficar mais grossa, a gente tem que acrescentar mais água. Aqui a gente já observa que precisa de colocar mais água. Então vamos colocando. E vamos misturando. Então pessoal, observem que ela ficou bem elástica, olha. Então esse é o ponto ideal, porque ela não é sovada. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-la descansando durante 5 minutos. E voltamos, começando a fazer as dobras, para começar a obter a formação do glúten, para ele desenvolver o glúten. Porque como não é sovado, então nós vamos fazer dobras em intervalos de 5 minutos. Então agora, nós vamos deixar essa massa descansando por 5 minutos. E voltamos, vamos lá. Então pessoal, passados 5 minutos, a nossa massa já descansou. E agora nós vamos iniciar a sequência de dobras. Com a mão úmida, sempre com as mãos úmidas. Ok pessoal? Nós vamos pegar as pontas e fazer dobras para o centro. Um lado, o outro lado, o outro e o outro lado. Observem que ela está bem pegajosa. Então nós vamos deixar descansando mais 5 minutos. Vamos lá. Então pessoal, indo para a segunda dobra, molhando as mãos, para deixar úmidas. Mesma sequência, uma dobra. Segunda dobra. Observem que ela já está com uma consistência maior. Terceira e quarta dobra. Agora, deixamos descansando novamente mais 5 minutos. Vamos lá. Então pessoal, terceira sequência de dobras. Terceira sequência de dobras. Quarta dobra. Vamos deixar descansando mais 5 minutos. Então já estamos na terceira sequência de dobras. Vamos lá. Então pessoal, agora a sequência da quarta dobra. Agora a gente muda um pouquinho. Como que nós vamos fazer essa dobra? Molhando as mãos sempre. Agora nós vamos descolar as extremidades. Levanta. Gira. Levanta. Descolou. Está vendo? Agora nós vamos colocar as dobras para dentro. E vamos fazer a mesma coisa. Jogando as dobras para dentro. E vamos deixar descansando mais 5 minutos. Vamos lá. Então pessoal. Agora vamos para a última sequência de dobras. Mão molhada. Úmida. Agora a mesma sequência. Vamos lá. Até descolar do fundo da nossa vasilha. Dobramos. Viramos. Dobramos novamente. Agora. Observem que ela está lisinha. Ela está uma. Bem elástica. Olha. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer. deixar descansando até dobrar de tamanho durante 30 a 60 minutos. Vamos lá. Então pessoal. Então pessoal. Passado uma hora. Que nossa massa está em fermentação. Agora é a hora de prepararmos o nosso tabuleiro. Para colocarmos a nossa massa. Então nós vamos colocar azeite. Uma quantidade generosa. Uma quantidade generosa que nós vamos estar untando o nosso tabuleiro. Vamos espalhar bem. Vamos passar também. Vamos passar também nas laterais. Enquanto isso pessoal. Eu já coloquei o nosso forno. Pré aquecendo a 180 graus. Então ele já está aquecendo. Aqui a gente finaliza. Passando o azeite nas laterais. Agora podemos ir à massa. Vamos lá. Agora descobrindo a massa. Observem que ela já dobrou de tamanho. Agora nós temos que descolá-la da nossa vasilha. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descolando as laterais. Ok? Giramos. Agora nós pegamos nas laterais. Levantamos até soltar. De toda a vasilha. E vamos levar para o nosso tabuleiro. Aqui no nosso tabuleiro. Nós vamos abrir essa massa. E aqui nós já vamos começando também. Fazer furos com as mãos. Chegando para cá. Ó. Que agora nós vamos fazendo furos. E ela vai abrindo. Que ela é bem flexível. Ela está bem elástica. Ó. Olha, pessoal. Nós estamos procurando deixar aqui ela. De um formato único. Bem aberta. Ó. Podemos emudecer um pouquinho as mãos também. Me ajuda. Deixa. Ó. Olha como melhorou. O segredo é que as mãos estão úmidas também. Para movimentar a massa. Agora podemos fazer furos. Olha que maravilha, pessoal. Nós estamos formando a nossa focaccia. Agora podemos já começar a recheá-la. Vamos colocar os nossos tomates cereja. Ó. O recheio é a escolha de cada um. Cebola, tomate, berinjela. Cada recheio é a escolha. Vamos lá. Vamos colocar tomate. Toda ela. É uma maravilha. Olha, pessoal. Como vai aloitecendo, começa a dar sombra. Então vai aparecendo algumas sombras. Na filmagem. Mas o importante é o resultado final da nossa receita. Ó. Tomatinho. Agora nós vamos espalhar nosso manjericão. Fresco. Ó. Vamos colocando manjericão fresco. Que é uma maravilha. Vamos colocar mais manjericão. Que dá um sabor especial na nossa receita. Olha. Olha. Olha que maravilha. O pessoal que tá ficando. Mais um pouquinho de manjericão. Vamos colocando. Vamos colocando. Agora vamos colocar também alecrim. Ó. Que dá um aroma, um sabor especial na nossa receita. Ó. Mais um pouquinho de alícrim fresco. Mais um pouquinho de alícrim fresco. Olha pessoal. E aí o recheio, como eu falei. É a gosto de cada um. Olha aí pessoal. Ó. Que maravilha. Que maravilha. Agora. Nós vamos colocar azeite. Ó. Vamos espalhando azeite por cima da nossa receita. Ó. Ó. Que dá um sabor diferenciado. Ó. Ó. Agora pessoal. O que nós vamos fazer? Colocar o nosso sal. Aqui nós vamos usar um sal de parril. Cuidado com o sal. Para não ficar muito salgada. Ó. Bom. Agora. Nós vamos levar ao forno. A 180 graus. E vamos deixar assando durante 20 minutos. Quando der 10 minutos. Nós vamos abrir o forno. E virar o nosso tabuleiro. Vamos lá. Então pessoal. Vamos colocar a nossa focaccia ao forno. Está a 180 graus. Aqui nós vamos deixar aceso. Ligado. A nossa resistência superior. Com ela na parte mais baixa. Do forno. E vamos deixar agora durante 20 minutos. Quando enterar 10 minutos. A gente vira o nosso tabuleiro. Então vamos lá. Então pessoal. Passado 20 minutos. Que a nossa focaccia estava ao forno. Agora ela já saiu douradinha. Assadinha. Agora nós vamos esperar. Ela esfriar um pouco. Para a gente desenformá-la. Ok. Então vamos lá. Então pessoal. Ela já esfriou bem. Agora nós vamos partir. Um pedaço da nossa focaccia. Ó. E vamos. Servir. Um pedaço. Do nosso prato. Ó. Observem. Que maravilha. Olha. Que massa fofinha. Agora. É aquela melhor hora. A hora de degustarmos. A nossa receita. Vamos lá. Ó. Olha. Que maravilha. Que massa fofinha. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita. Essa focaccia. Essa focaccia. Ficou divina. Uma explosão de sabores. Com manjericão. Alecrim. Fresco. Um tomate cereja. Com aquele azeite. Aquele sal de parrila por cima. Ficou divino. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E antes de terminar. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Curta os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos. E você que já é inscrito. Continue dando esse apoio pra gente. Que é muito importante. E não deixando de nos seguir no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.